E aí amigo do YouTube todo na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul olha o casarão que a gente encontrou hoje show lindíssima casa antiguíssima mais que centenária já essa casa e a gente pediu permissão para Dona Valéria ela que é a proprietária aqui Dona Valéria permitiu que a gente fizesse o vídeo que mostrasse essa casa tem um carrinho aqui na frente que não tem nada a ver provavelmente algum vizinho alguém deixou aqui esse carrinho e eu vou mostrar aqui na lateral da casa depois a gente vai entrar lá dentro vai se vai ver uma casa muito grande e falei e eu perguntei para Dona Valéria ela disse que no tempo do pai dela que é seu baldoine Dona Maria eles não era somente casa aqui só que ela não sabe como isso daqui era antes disso toda Dona Valéria se criou aqui nessa casa aqui nesse casarão aqui e ele é bem na beira da estrada bem legal aqui tem uma plantação olha só uma arvorezinha carregada de caque só que não é caque de chocolate então tem que estar bem maduro para poder comer né e aqui na frente você vê que realmente é uma casa bem antiga é porque eu aqui tem terra olha ali é terra não é cimento uma cadeira uma casa estilo chá e mel com madeiras entrelaçadas muito bonito isso aqui a porta também é bem grande você vê aqui olha a entrada uma porta bem grande lá dentro tem várias coisas para a gente olhar ali primeiro a gente a gente vê já de princípio aqui o assoalho dessa casa aqui que é um assoalho muito bonito né antigo né dá para ver as tábuas bem larga né umas tábuas nobres e dentro olha só esse espaço grande lá fora tá bem quente porque o tempo tá ameaçando a chuva e aqui dentro tu entra tu já sente bem fresquinho porque é porque é feito totalmente de barro e de terra né então e as tijolos ela faz com que fica bem fresquinho aqui dentro aqui provavelmente era cozinha você vê a madeira aqui ó que ela é torta ela vem lá e faz a volta e eles as pessoas aí os antigos alemães era muito inteligente e fazer as casas né muito legal mesmo aqui tem um calendário um calendário bem antigo já tá aqui dá para ver pela cor dele mas não dá para falar ele tem até uma casa antiga ó a entrada de uma casa ainda dá para ver que realmente é um calendário bem antigo isso aqui mas não tem o ano aqui que foi mas é bem antigo aqui tem mais um quadro religioso e a gente vai mostrar esse lado da casa aqui onde que eu tô indo agora depois eu vou entrar aqui e vou mostrar o solto e os outros quartos para você ó essa parte da casa aqui também é linda ó claro já teve seus dias né que aqui caiu o assoalho né mas assim dá para ver pela madeirama que foi feito ela e a forma que fizeram ela é uma casa bem bonita vamos pegar esse lado é a casa grande né não tem nada aqui só dá para ver o assoalho bonito as laterais dela ó muito linda essa casa né muito e aqui eu acredito eu que era cozinha aqui eu acredito que era cozinha porque tem várias coisas aqui que é porque aqui tem uma pia né uma pia é meio enjambrada digamos assim mas era uma pia né e aqui tinha o fogão dá para ver que ali era o fogão então agora há muito tempo já isso aí já não tem mais nada aqui aqui tem um quadro né a pessoa que morava aqui era gremista e tinha um quadro aqui que é bem legal e eu aqui um calendário esse calendário aquele data de e esse aqui 2018 ela disse que fazer três anos que não tinha ninguém morando aqui esse aqui é 2018 mas tem outros tem outros e esse calendário aqui não tem data do ano 2016 esse daqui geral e desse lado aqui ó tem outro também aqui outro cara provavelmente gremista que morava aqui 2016 também bem legal isso aqui uma casa bem antiga que a porta aqui a saída nos fundos né aqui provavelmente tinha uma áreazinha onde eles utilizava o banheiro feito um pouco mais novo você já vê que ela ele é feito com tijolos e com cimento já bem mais novo tem até um creme para passar no cabelo ali ainda eu vou usar para passar no meu e aqui tem a parte do banheiro ó o vaso a descarga tudo aqui certinho atrás da casa aqui tinha um galinheiro de galinha ali mas algumas coisas e vai com a cestinha da vovó aí bem interessante né e aqui a lateral da casa olha que monumento é isso aqui né ó incrível né as madeiras e as matos já subindo aí tomando de volta o lugar deles aí na na parede até porque de uma de terra né então é normal isso vamos pegar outra parte da casa lá depois a gente vai subir no um sótão para mostrar também olha aí os tijolos sucumbindo mas que incrível né incrível aqui tem um um livro um livrinho 2011 o livrinho boa semente é um livro religioso vamos seguir em frente para mostrar para você fazer esse lado aqui da casa aqui tem acredito eu que seja um quarto né a porta enorme o que chama bastante atenção o quarto bem grande também aqui olha isso olha as madeiras que fizeram isso aqui é incrível olha as madeirama linda isso aí é madeira assim que dá para fazer uma casa hoje em dia tranquilo e sobraria madeira né e outras as madeiras tanto tempo né e não cupim não vem quase em vista essas novas aqui tem mais um quadro e também que é da igreja mundial do poder de deus olha ó uma lâmpada a gente vai entrar para para ver ali no sótão tem umas coisas antigas ali que é bem legal para ver também aqui era um outro quarto acredito eu olha as madeirama olha que madeira incrível isso aqui ó isso aí era feito para nunca mais acabar né incrível isso aqui lindo imagina isso aqui novinho né nossa por isso essas casas duram tanto tempo né não tem como umas madeirama desse e madeiras nobre né não durar um monte de tempo um monte mesmo bem legal aqui a parte acredito eu que seja um outro quarto aqui também tem um calendário que é de 2010 e aqui eu acredito que seja um outro quarto que existia na época aqui tem uma soare também de madeira nobre né bem forte aqui aqui tem a parte de uma máquina que não sei que talvez de de alguma coisa com aipim alguma coisa assim né ralaipim pode ser uma canga tempo que eles trabalhavam na roça uma canga era muito utilitária né porque o pessoal usava aí os bois para lavrar né hoje em dia só fazenda e tratores então as cangas já ficaram mais para relíquia e para mostrar como era o passado do que utilitária aqui a gente tem uma dispensinha entrada da dispensa que é no canto aqui do quarto e entrando para dentro aqui você vai já vemos as madeiras mais linda grossas reforçada né e aqui a escada que vai para o sótão a gente vai subir ele para dar uma olhada na parte de baixo do sótão aqui tem um um pó acredito que seja um carro alguma coisa que colocaram aqui não tem mais nada para ver aqui que a escada tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze degraus que a vovó tinha que subir e descer né para para limpar os quartos né eu digo sempre vovó porque a vovó era que cuidava da casa né claro que o vovô subia também né mas a vovó tinha mais mas fazia mais isso né e aqui nossa aqui nos dá muita diferença o sótão da lá de baixo aqui é muito quente por causa do zinco muito quente mesmo e dá para ver aqui que as madeiras do sótão também são bem reforçados até porque eles utilizavam para as pessoas dormirem dá para ver que tem parte de uma cama aqui e ali tem parte de outra cama bem antiga de ainda de borracha seguindo um pouco para frente aqui a gente vê umas madeiras meio esculpida diferente aqui ó partes aqui do banheiro antigo também aqui tem acredito eu outra cama que era antiga um pendurador de de roupa da época ainda né que os ganchinhos penduravam antiguíssimo isso aqui desse lado aqui ó eu acredito que isso aqui seja eixo de carroça muito utilitário na época né aqui uma caixa que provavelmente eles guardavam algum tipo de mantimento acredito eu e uma peça aqui de planear as madeiras provavelmente foi utilizada para planear as as madeiras dessa casa aqui aqui na frente um acredito eu esqueceu um berço acho de criança né meio artesanal pode ser é uma caminha aqui uma cama super antiga de ferro ainda com certeza uma relíquia né muito antiguíssima mesmo se eu não me engano aqui não sei se esse vidro aqui é ou não é é ó esse aqui é um vidro de olina esse é o vidro de olina é de 1916 muito antigo também realmente uma relíquia aqui tem outro tá nem o vidro de olina que na época os vidros de olina era tudo feito de era de vidro ainda né bem legal mesmo bem legal isso daqui eu vou levar né vou falar com ela ali e vou levar para mim se ela me dá senão eu entrego para ela ó e aqui desse lado olha que legal uma mesa bem antiga mas claro já teve seus os seus dias legal né bem legal mesmo e aqui também tem mais mais uns uns vidros lá mais uns vidros um pouco mais comum não é tão antigo não e também não é tão é tão desejável digamos assim como a olina porque a urina todo mundo usava né na época bem legal mesmo é que a parte de cima então a casa aqui o sótão bem interessante aqui né é bem interessante as madeiras todas encaixadas uma na outra é muito quente aqui em cima nem vou filmar minha cara hoje porque eu tô suando já aqui em cima suando mesmo mas é interessante né bem interessante mesmo eu vou mostrar o outro ângulo da casa para você aqui fora e aí 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 tá saindo nossa que bom que dá uma diferença enorme que enorme mesmo eu vou mostrar o outro ângulo da a casa aqui para você ver aqui vamos sair por aqui ó vamos passar ali por trás da casa eu vou mostrar por lá porque lá eu não mostrei ainda para você ela sair por aqui vou desligar a lanterna olha que interessante isso aqui aqui eu mostrei né antes eu vim aqui mas essa parte aqui de trás ó eu não tinha mostrado para você ver aqui ainda olha aqui ó onde que eu falei que tinha a casinha dos cachorros acredito ali sei ali um aqui ó uma casinha de galinha provavelmente que eles usavam que atrás tem uns taquados sul olha a parte de trás da casa aqui ó show né casarão antiguíssimo mesmo show de bola bem legal não tem o porão ou essa casa eu acredito que não tenha o porão mesmo ou se tem tá bem camuflado aqui a parte de trás tem uns taquados taquados sul e não tem muitas flores aqui na volta senão eu sempre mostro para você né aqui tem uns barraços que já subiu pela parede aqui ó bem legal vamos seguir a lateral dela aqui é de madeira não é que nem no outro lado que é de pedra aqui é de madeira ali na frente tem um pé de araucária e o de kaki que nem eu falei para você show de bola uma casa bem antiga bem legal aqui mesmo espero que você tenha gostado do vídeo né um vídeo curto né mas a gente mostrou tudo que tinha para mostrar a casa aqui é bem legal casarão né casarão mesmo mas ele pôs o outro vizinho que está aqui na frente ele vai fechar a casa para mim né porque ele que abriu fica com Deus e até o próximo vídeo bem legal mesmo show né